eu vou gravar mais um vídeo aqui agora a respeito do bater o ponto existe um cartão e o gp ele instala rasteador no caminhão e esse rasteador ele dá o cartão do aparelho do rasteador aí quando a gente chega aqui no ponto de abastecimento quando for carregar o carro sempre lembrar de bater o cartão registrei aqui que eu estou abastecendo o caminhão aí quando chegar na casa do beneficiário ele também tem um cartão desse aqui aí lá a gente bate o cartão do beneficiário e o cartão do motorista também para comprovar que você está fazendo a entrega da água para quem nunca rodou é importante aprender isso aí é uma informação boa para quem já está credenciado já participou do sorteio vai rodar esse vídeo também vai ajudar você aí quando for da primeira viagem já tem uma noção de como é que funciona esse rasteador gps do gp e aí e aí e aí